Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Deixa eu falar pra vocês, acabei de chegar lá na casa do meu irmão Vocês viram aí no começo do vídeo Que eu gravei na casa do meu irmão Comi um pouquinho de cuscuz com um pouquinho de frango Não vou dizer que comi tudo, né? A minha cunhada já falou Eu falei pra ela, deixa uns pés pra mim, uns pés de galinha que eu gosto É um ciscador de galinha Aí agora eu vou almoçar de novo Tá entendendo? Comi um pouco lá e agora eu vou almoçar de novo Como aqui tem um franguinho ao molho Aqui tem um franguinho ao molho Aqui tem um feijãozinho com um toicinho de porco, né? Pele de porco, né? Vamos ver assim Feijãozinho, ó Eu acho que eu vou colocar uma colherada desse feijão pra mim comer, meus amigos, viu? Parece que ele tá gostoso Eu não gosto As pessoas tá falando As pessoas tá falando aí que eu não gosto de feijão Eu compro feijão, sabe? Eu compro feijão, só que eu não gosto, sabe? Quem come aqui é meu filho e minha esposa quem come Mas eu não gosto, sabe? Eu não sei se é porque Lá na região do meu Piauí Lá eu comi feijão que minha barriga ficou roxa Foi tanto feijão que eu abucei, sabe? A comida lá só era feijão com arroz Feijão dado no sal também, né? A gente passou muita dificuldade, né? Era só feijão, 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 feijão com farinha Feijão de caldo, sabe? Às vezes nem tinha arroz, você tá entendendo? Aí aqui cria uma... A gente fica assim, enjoado, sabe? De comer, sabe? Hoje, quando um feijão desse aqui Que tá maravilhoso, aqui ó, gostoso Aqui ó, aqui tá bom aí, ó Quentinho, ó Tá com pele de porco, né? Aqui, torcinho de porco Alguns pedaços aqui Frango, né? Então, tipo assim, é a bússia, né? Meu amigo Agora eu vou comer Vou comer Vou tirar um pouco de... De arroz Vou colocar aqui o arroz, né? Meu amigo Não tô comendo muito não, meu amigo Viu? Não tô comendo muito não Tô comendo pouco Tô comendo pouco Fui na casa do meu irmão E comi, né? Falei pra você que não ia gravar lá Não ia gravar lá Comendo Porque você ia falar mal de mim Viu? Aí Olha o tanto aqui de frango Tá bom Isso aqui dá por... Tem um, dois, três, quatro, cinco Vou deixar mais de um pedaço pra vocês Dizer assim, é miserável O cara que tá comendo tudo Tá aí, ó Isso aqui dá pra minha esposa e meu filho comer Tá aí, ó Aí tem feijão, né? Aí eles Comem à vontade Tá entendendo? Dá um pouquinho de molho aqui Tá entendendo, meu amigo? Aí Só tirei aqui, ó Tirei aqui, ó Filma aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete pedaços Vou colocar aqui um pouquinho De De feijão Pra dizer que não coloquei, ó Aí, ó Que é um pouquinho de feijão, viu? Um pouquinho de feijão Que eu tô colocando aqui pra Pra vocês aí Não falar do vídeo Ah, porque você não gosta de feijão? Porque você não come? É Eu tô enjoado, né? Porque eu não gosto Eu tô enjoado de feijão Já comi demais Né? Já comi demais Comi muito Muito feijão Ali na região do meu Piauí, né? Comi muito feijão E abusa, né? Não, não, não Hum Quente Vamos lá Odefeijo Um, dois, três, quatro Cinco Cinco pedaços pra vocês Cinco Um, dois, três, quatro 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 Um, dois, dois, três, quatro Tão doitojo Coxa do frango Tão doitojo Encontro tua coxa do frango Tão doitojo Tão doitojo Ossinho Tão doitojo Ossinho de frango Ossinho de frango